E uma última informação, o desemprego caiu para 11,6% em outubro, segundo dados divulgados agora há pouco pelo IBGE. A pesquisa mostra que o mercado de trabalho prossegue em trajetória de recuperação, puxada pelo avanço da informalidade. É que no trimestre encerrado em outubro, o trabalho por conta própria e o emprego sem carteira voltaram a bater recorde.